Eu vou cobrar. Ei, patrão. Sim, meu patrão. Que foi, que foi? Meu dinheiro já é cinco anos. Rapaz, estava esquecido, rapaz. Quantos dias você trabalhou? Cinco dias. Cinco dias? Acende a quinhentos, né? Acende a quinhentos. Ô, rapaz, já estava esquecido, homem. Um, dois, três... Quatro, cinco... Cinco, meu patrão. Eita, rapaz. Já estava esquecido o teu dinheiro, rapaz. Toma. Ei, obrigado. Até para eu fazer a feira. Está na semana que vem. Certo, eu vou conferir. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos, quinhentos, quinhentos e cinquenta. Eita, cabra, pão da feira. Só fazer conta, não. Então, foi quinhentos e cinquenta. E cinco dias de serviço. Também não, que me deu uma caixinha. Poxa, eu ia arrombar, homem. E aí? Já está na hora de ir embora? Já, já é cinco anos. Um, dois, três, quatro... Cinco deles, foi? Foi. Pronto. Até a semana que vem. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos e cinquenta. Ei, foi cinco dias. Só tem quatrocentos e cinquenta. Ô, senhor. E a semana passada, eu passei de quinhentos e cinquenta. Você não reclamou? Hoje está reclamando? É. Mas é porque errar uma vez ainda vai. Mas errar duas vezes. Ah, então, faça o seguinte. Me dê os cinquenta da semana passada que você está... Os cinquenta que eu peguei ali atrás. E você não me disse? Os pego. Pronto. Agora eu tomo os cinquenta dessa semana e compreço. Ah, já é certo. Então o quê? Sim, agora você está lembrado que o mês passado você pegou um quinhentos e cinquenta e emprestado a eu? Foi. Então me dê os dois. Mas não é para pagar no final do mês? Nós estamos chegando no final do mês. Ixi. Então pronto. Aí agora eu peço cinquenta. Aí agora quando for a semana que vem eu desconto. Beleza? Está beleza. Agora para fazer a feira com cinquenta reais eu estou lascado.